Opa! E aí galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Wanda, só estamos de volta para mais um vídeo top aqui nesse canal E finalmente estamos de volta no Medieval Dynasty Então já deixa o seu like, se inscreve no canal que não é inscrito A deficiência das notificações que é muito importante e ajuda demais o canal E eu tenho muita coisa para estar explicando aqui no Medieval Dynasty Sim galera, eu fiz algumas melhorias, eu fiz em live, fiz uma live de 7 horas, isso mesmo Foi até uma live de 10 horas, mas o Medieval Dynasty eu joguei 7 horas faz um tempinho atrás E eu tinha gravado uma parte que eu ia explicar para vocês que eu ia fazer umas casas, isso mesmo Eu fiz essas casas aqui e já coloquei calcário, só que eu perdi essa parte do vídeo Mas essas casas estão tudo construídas lá na live, ok? E também eu fiz essas melhorias, só falta calcário aqui E coloquei o galpão, o armazém de recursos no nível máximo, isso mesmo Eu peguei esses aqui, botei no nível máximo E agora o peso que nós suporta aqui de todos os armazéns é 12 mil Isso mesmo, e eu fiquei de fazer uma praça aqui para vocês, né? Mas a praça eu não vou fazer agora, não, não vou fazer agora Eu não queria fazer agora, a praça Por quê? Talvez eu deixe para um próximo vídeo essa praça aí Porque é o seguinte, eu quero liberar primeiramente a taverna, isso mesmo Porque eu quero colocar a taverna aqui no meio Aí eu faço toda uma decoração aqui Coloco bancos, coloco tudo aqui para a galera se sentar Então aqui vai ser o local, o centro Que a galera vai vir, vai conversar, vai trocar ideias Então eu quero estar deixando esse local bonitinho aqui Então antes de eu fazer essa praça, eu quero estar fazendo isso daí, tá? Eu quero estar fazendo aí o coisa aqui, né? Mas para isso, galera, eu... deixa eu ver onde é Aqui, não é aqui, não é aqui Aqui, ó A taverna, a taverna É a tecnologia insuficiente É, eu já... de produção já fui 5.163 É 10 mil Eu preciso liberar essa taverna aí Então eu preciso liberar aqui a cabana de costura E um dos itens que eu vou fazer também hoje É a cabana de costura Então vamos fazer em algum localzinho aqui A cabana de costura Que eu estou precisando fazer ela, tá, mano? Deixa eu ver onde nós podemos colocar ela Cara, pode colocar por aqui mesmo Não, eu vou colocar ela aqui, ó A cabana de costura eu vou colocar do... É, nesse canto Será que cabe aqui, mano? Cadê? A cabana de costura Nossa, cabe, perfeito Vai ser virado para cá mesmo Perfeito Vamos estar fazendo ela aqui, ó Eu já tenho 8 pedras, maravilha Vamos lá construir aqui, ó Porque a cabana de costura Eu preciso para fazer o linho O linho não A linha, né? De linho Então é bem importante A toras Vamos pegar aqui no armazém, né? Que o armazém está bem prático Maravilha Vou ver aqui Cadê, cadê? Vou colocar no peso aqui, meu amigo Então vai demorar um pouquinho Eu fazer aí por enquanto, tá? Esse coisa aí, mano Essa praça aí, tá? Eu espero que vocês compreendam E a galera ficou me perturbando muito Sobre o medieval, da gente Cadê medieval, que não sei o quê E galera, eu preciso que vocês apoiem, tá? Para eu continuar Então deixa muito like aí Que é importante, tá? Então aí eu foquei nos outros jogos Que a galera estava dando mais atenção Eu já estou com 1.200 histórias aqui Mas você está maluco Top demais, né? E aí eu dou atenção para outros jogos Que a galera está curtindo mais, né, mano? Então vocês querem ver medieval Dê like Porque o último episódio Não bateu a meta dos likes Que é 200 likes, mano Mas tem que bater a meta dos 200 likes aí É padrão, pô É padrão, entendeu? Bora bater a metazinha de like aí Que é importantíssimo Beleza? Vou colocar aqui, ó Beleza? Vamos fazer logo aqui Hoje eu quero fazer o moinho Isso mesmo É o moinho que eu quero fazer hoje Tá, mano? Para ver como é É a primeira vez que eu vou construir o moinho Eu nunca vi Eu não sei como é que ele funciona Tá? Vai ser a primeira vez Que eu vou estar fazendo isso Né? Deixa eu ver aqui Sobrepeso Não tenho nada sobrepeso Por que eu estou tão pesado, cara? Deixa eu ver Sendo que eu estou pesando 46 e pouco É foda Isso aqui, eu acho Aí, ó Não era não Mas tudo bem Bora lá Aqui nós vamos precisar pegar aqui Cadê? Mais toros, né? Nós precisamos de mais toros Mais uma torinha aqui E mais umas tábuas Beleza A impressão minha Já está ficando de noite De novo É porque A visão fica Turva, né, mano? Quando Nunca a estamina, né? Eu preciso fazer mais casa de morador, cara Sabe por quê? Porque eu vou precisar contratar Para acabar a minha costura É isso mesmo Isso é Foda, né? Vai, bota aí, robô Vai A banda de costura Que nós não tínhamos construído ainda É isso 6-6 Tem o Goku aqui dentro Para construir É aquele cara ali Eu sabia E agora aqui é Tábuas Isso aqui Beleza 13 13 tábuas Peraí É Agila Barro Tem barro aqui Já dá para nós Colocar um isolamento Maravilha A linha aqui E aí Efeito Já dá para colocar um isolamento E nós já colocamos E aí Cabana construída Agora vamos acrescentar isolamento Já deixa o isolamento pronto Tomara que dê para deixar Não dá Você fazer alguns Deixa eu ir lá fazer Fazer mais alguns barrinhos O jogo poderia acrescentar Para você poder fazer ponte Pô, não tem a opção Tá ligado? Tem ponte dentro do jogo Mas não dá a opção De fazer Os caras trabalhando aí Na ferraria Estou aqui trabalhando Tanto estrumo aqui Amigo Olha, bastante Dinheiro de ferro Da hora Da hora Cadê? Deve ver aqui É Vou precisar de Agila, né? Preza de Agila Eu tenho só nove Agila, mano Cadê as Agila, mano? Não estão trabalhando aqui, não, mano? Pera aí Calma lá, gente Não, alguma coisa Tá errada aqui, mano Ué Tá coletando Agila aqui, não, amigo? Calcário Calcário e Agila Não tá coletando, mano Aí é osso, hein, mano Para coletar pedra E coleta Agila, amigo Nossa Aí vacila, hein, mano É vacila, mano Coletar essas Agila aí, amigo Ó, aqui Aqui tá coletando também, não? Tá coletando calcário E não tá coletando Agila E aí, pô Aí é foda Agila não é precisa, cara Beleza Ah, é Não tem Agila Fazer o que? Tem barra aqui ainda Tem barra Só isso Tem Agila, mano Estranho Tá ligado? Tô acostumado com isso Não, mano Calcário tem É um bocado 197 Eu utilizei, né? Eu entrei só naquela vez lá Tem um minério de ferro pra caramba Aqui, tá, mano? Pedra Depois eu tenho que mandar Coletar muita pedra Muita pedra mesmo Mas é isso Já que não tem Vamos pra próxima construção, né, amigo? Na agrícola Eles vão construir Esse cara aqui, ó Já sei até o local Vou construir nessa ponta aqui, mano Eu acho que eu vou fazer Dois caras desses, mano Dois caras desses Eu acho que eu vou fazer Opa Ganhei até uma conquista, mano Primeira vez mesmo Caramba Aqui vai construindo aos poucos Né, mano? Eu vou Vou ver como é que fica aí Talvez eu construa Dois Um aqui e outro lado, tá, mano? Deixa eu pegar aqui Ela não tá colhendo isso aqui Por quê, mano? Ah, não tem mais foice Eu acho, tá, mano? Não tem mais foice Eu acho que não tem mais foice Pra ele não tá coletando ali Não tem foice mais Por isso que tá aparecendo ali Porra, irmão Aqui, ó Ô, caramba Ô, ô Aí, ó Tá aí Quero pegar umas As tábuas Tábuas Tábita Aí Pega aqui, amigo Aí, ó Pega pra você Toras, né? Lá no final Ok Bora Falar que Tem mais recursos Carregando aqui Né, amigo Bora Let's go Let's go Let's go Vamos fora Tomado um banho, né, mano? Mas tudo bem É o moinho Pra nós ver Como é que vai ser O procedimento aqui Como é que funciona Esse moinho, né, mano? Ó Gastar a minha aí, meu amigo Por favor Vai Constrói Perfeito Subi aqui, né? Aqui, ó Mais oito horas Olha Que da hora Beleza Ó, bora Tô me ligando Na hora dessa, mano Aí é foda Ó, se bora Aqui, ó Beleza Não, só basta Eu começar Gravar Aqui Começa as ligações Impressionante Isso aqui, mano Ok, ok Beleza Agora vamos pegar Mais tábuas aqui Vamos continuar, mano Continuar o trabalho aqui A história já foi, né, mano? Cara, eles gostam Muita tora, mano Tá maluco O personagem Tá meio cansado aqui É, foda O personagem Tá morrendo Ó Descansa, vai, amigo Descansa Ele tem que morrer, né, mano? Beleza Beleza Maravilha Vamos ficar mais material, né, amigo? Ficar mais material ali Porque tô precisando Bora, bora Chegar aqui Chegar aqui agora Caramba, foi a história Tudo ali, mano É O que tá pesando aqui, mano Na moral Você vê todos É, condições Deu ver o peso O que é que tá pesando Isso aqui, mano Sai fora, mano Isso ali, pô Tá pesando muito, cara Dá nem pra pegar Em cima Tem a tora Aí, amigo Beleza? Ó Você pode ficar pesado aí Eu tô nem aí Acho que tábuas Não vai usar tanto Tá ligado? Só vou pegar aqui Umas 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 59 E pega Mais um bocado Aí Maravilha Bora, bora, bora Construir esse moinho aí, pô Trabalhando aí, né, fazendeiros Depois eu Vejo essa ferramenta Que tá faltando pra vocês aí, amigo Depois eu vejo Agora não O bom que aí passa bem Na estradinha aqui Que nós fez, né, amigo? Maravilha Essa estrada aqui Eu quero fazer uma decoração também Tá, mano? Então não vai ficar louco O negócio Vai Trabalha Sabia que eu ia pegar Essa unha Não é curso não, cara Olha essas tábuas aí, pô Ih, aqui só pega Tora, pô Ó Tora Que pega aí agora Eu acho que ainda tem Mais uma construção Além dessa Tá, mano? Tá, mano Oh, oh, oh Ó, oh Vai, meu irmão Ai, 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 ai Estamina é foda, mano Um fumante Cara, é um fumante Isso porque nós estamos Eu acho que a stamina está maximizada E é desse jeito Opa, finalizamos o muio? Aê, caramba Olha aí o muiozão aí Muiozão top, né, mano? É, aí bota um decoração Bota um negócio depois Aê, que top Aê, vamos ver o que faz aqui no muio, tá? Olha aí, ó Criar Você pode, é, farinha de trigo É Mais farinha de trigo E farinha de trigo, né, mano? Só isso? Ah, não me diga Ah, mano Sério, cara? Cara Quer dizer que não tem nenhuma vantagem o muinho? Não, pera aí, ó Ó Calma lá Pra você fazer Um segundo Ó, é isso aqui, ó Grão de trigo Você faz É só isso, mano Faz 15 A vantagem é essa Faz 15 Aumenta o quê? 3 Deixa eu ver o trabalhador Deixa eu ver o trabalhador Deixa eu ver aqui o trabalhador Tô 10 pra caramba, ó Minerador, minerador, minerador Lenhador, lenhador Colocar isso aqui Vamos ver aqui Nossa, faz pouquíssimo, mano Eu achei Achei fraquíssimo Tá, isso aqui, mano? Vou ser sincero pra vocês Eu Achei Achei que ia poder fazer pão Algo do tipo Aqui No moinho, pô No moinho só vai servir pra isso mesmo Só pra farinha mesmo Farinha de trigo Essa é a vantagem Eu sinceramente Não curti muito É só pra Pra enfeite nele Ó, ó Vou mostrar pra vocês Aqui agora Não achei muito Bacana não A vantagem não Ó, aqui Ó, aqui Não, é aqui Não, é aqui Não, é aí, na verdade Cadê aí, mano? Faz vez Ó, criar Ó, aumenta Três Três farinhas a mais Essa aqui aumenta duas Essa aqui aumenta duas A vantagem Eu sei Not every marriage Is built in love But At this point I blocked A vantagem É a vantagem Tá sendo usado lá Tá parado É Tá bom, né? Fazer o que, mano? Vê aqui, ó Agora aqui, ó Tem muito Ó Vamos lá Aqui dá pra criar o que, ó Tecido de linho E aqui, ó Milano Em breve, em breve Vamos liberar isso aqui Vamos liberar logo isso aqui Vamos gastar dinheiro aqui Tecnologia insuficiente Pra fazer isso aqui, mano Olha, fazer esses caras aqui, mano Ó Barra de estranho, mano Caraca Eu vou dar uma mochila dessa Quero ver isso aqui, ó Linha de linho Deixa eu botar a pessoa pra cá, mano Deixa eu ver aqui 4 mil pessoas Agrícola, agrícola Artesão Vê pra cá Eu quero que essa pessoa faça Linha de linha Tecido lilinho Quero que faça isso aqui, ó Eu vou precisar bastante, tá? Aí essa pessoa vai fazer esse saco aqui, ó Trancado Não, calma aí Vamos resolver esse problema agora Deixa eu ver Onde é o saco Eu acho que é aqui, né? Opa Vamos liberar Esse aqui quer liberar Esse aqui não tá Esse aqui é o saco simples É, vamos fazer esse saco aí, mano Vamos dar pra fazer esse saco Deixa eu ver agora Deixa eu ver quantos sacos ela vai poder fazer por dia, mano Sem recurso Tá bom, tá bom Esse saco ele vai precisar dessa linha de linho E desse fio de lã Primeiro, tá ligado? Ó Pra construir saco Precisa de tecido de linho Ah, então vamos focar no tecido de linho Linha de linho eu não vou focar tanto, não Ó, o tecido eu vou dar uma focada nele E... aí, ó Vai fazendo as linhas aí Seis linhas, ok? Vamos fazer isso aqui Querendo ou não, eu quero fazer isso aqui, ó Mais Defeito Aí, maravilha, maravilha Ó, pedeu ver aqui, né? É isso Bom, feito o moinho Que não achei muito legal esse moinho Vamos agora, galera Começar a fazer As melhores ferramentas Para o nosso ZNPC Qual é as melhores ferramentas? Vou mostrar aqui pra vocês agora, meus amigos As ferramentas Não é essas São essas daqui, ó Ferramenta De ferro Isso mesmo Vocês precisam fazer essas ferramentas aqui As melhores ferramentas Vou liberar isso aqui A faca A pá Isso daqui Isso daqui Beleza? Tesouro E isso daqui Esses dois Ainda vou Vou liberar Mas não vou fazer, ok? Vamos fazer isso aqui Então As melhores ferramentas Que eu vou estar fazendo É esses caras aqui Entendeu? Eu não vou fazer ferramenta Se der Se o material der Eu vou fazer 50 de cada Tá? É... E deixa eu dar uma olhada No... No... No pivete, né, mano? Eu acho que o pivete ainda não cresceu Tá? Então nós vamos fazer as melhores ferramentas Para esses NPCs aqui Para esses NPCs Trabalhar a rolo Ó o pivete aí, ó Nem dá pra dormir ainda Assim Dá pra dormir Pra amanhecer E tá no sol, né? Oh, é você de novo Boa sorte Beleza Beleza Vamos lá Vamos embora Olha Nossa É só, meus amigos Ah, pelo amor de Deus É... O moinho Praticamente vai se vir Mais de enfeite, né, cara? Ó lá Ele lá Vai se vir mais de enfeite ali, mano É pra isso que ele vai se vir mesmo Entendeu? Ô... Ô, cara Talvez O moinho aí, ó Muito bom, né? Esse moinho Aí, top, cara O moinhozinho aí, ó Tirar o preto dele aqui logo, né? Aí é o nosso moinho Né, meus amigos? Ah, eles escolheram aqui, tá? Escolheram aqui Beleza Agora, nós vamos dar uma focada Um... Ah, uma trabalhada Nas melhores ferramentas Para os NPC Tá bom? Deixa eu chamar o cara aqui Deixa eu chamar o cara aqui Daí eu ver aqui o peso Toras Toras eu já tenho, beleza? Pre... Perfeito Agora vamos ver aqui Gravetos Vamos pegar o gravetozinho aqui Top Cadê o cara? Bora, bora Vamos aqui, ó Aqui Você vai se vir pra caramba, tá? Mano Ó, a estratégia que eu vou fazer, gente Ó, pré-adição Deixa o cara aí Essa é a estratégia que eu vou ensinar Para vocês aqui agora, tá? Ó Vou pegar o peso aqui, ó Pega esse cara aqui, ó Pá Bota aí Pode botar peso nele Tá bom? Ó Vou ensinar a estratégia para vocês Deixa o burrito ali Certo? Ou o cavalo, tanto faz Essa é a estratégia que eu utilizo Tá bom? Pega esses... Todos esses gravetos aqui Coloca aqui, meus amigos Coloca aqui Bora lá Peso Tá vendo que o burrito tá pesado? Se você consegue acessar ele aqui Tá de boa É, você... Eu acho que vocês já manjaram o que eu vou fazer, né? Eu... Eu... Eu espero que vocês tenham manjado o que eu vou fazer Né? Ó, barrinha de ferro Bota pra cá Barra de ferro Coloca no... No burrito aí Beleza Tá aí Vou pegar essas barrinhas de ferro aqui Pra cá Esse cara aqui, ó Vai lutando aí Vai lutando aí E vai dando certo Isso aqui vai demorar Bem muito, tá, mano? Demorar muito Ok Agora vamos aqui, ó Vamos aqui nesse cara Peso Vamos lá pegar mais um pouco Mineros de ferro, mano Mineros de ferro Posso pegar aqui, ó Posso colocar Nesse... Nesse baú aqui Por enquanto Por enquanto E... Aqui Tem toras aqui? Tem toras? Toras 29 Vamos pegar tora Agora não vai aparecer das toras Ok Vamos ver comida aqui, ó Pegar um pouquinho aqui Pra comer todas Três inventários Comida Certo Ok Causou envenenamento em mim Tudo bem Não tem problema não Bora Ok Maravilha Agora vem cá Tá E pá Ó Maravilha, cara Ó lá Tem mais minério aqui? Tem mais minério Bora ferregar aqui Fazer isso aqui agora Barra de estonho Barra de cobre É... Vamos lá Mais minerozinho de... Esses minérios aí Eu tô pensando em vender eles Bruto assim, tá? Eu não trabalho mais com esse minério aí Eu não trabalho mais com ele, tá? É passado isso aí já Entendeu, mano? Pegar aqui, ó Criar aqui as barras, né? Ó Aí, ó Maravilha, pô Piseira Só piseira Bora, simbora Aí, ó Vai demorar um pouquinho Pra eu fazer todas Essas ferramentas, tá? Mas é o que temos Pra hoje, meus amores É... Pois é Vai dar uma demoradazinha aí, tá? É isso Olha aí, ó Os caras tão vindo trabalhar aqui Eles também tão fazendo as barras de ferro, tá bom? Tão fazendo também Espero que eles não me atrapalhem aqui, né, meus amores? Errei, né? Errei fazendo as coisas aí Derretendo... Inclusive, eu vou ver aqui Deixa eu ver se eles tão derretendo só os ferros Eu tô pedindo pra eles derreterem só os ferros Se eu não me engano, né? Não, 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 não Para Para, para, para De fazer isso aqui Para de fazer isso aqui Não, não Não tinha visto, não Não, não, não Faz mais, não Faz mais, não Eu achei que eu tinha botado esse cara Pra coisar só os ferros, mano Não, 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 não Parou, parou, parou Quero barra de ferro Fora Trabalhar 100% na barra de ferro, meu amigo Ah, e bota a porcentagem inteira aqui, entendeu? Tira esse porcentagem daqui Tira a porcentagem Tira a porcentagem daqui Coloca tudo aqui, ó Concentra na barra de ferro O outro nem tinha feito isso, né, cara? Filha a puta aqui Aqui é outra, outra ferraria Tá vendo, ó Deixa eu ver aqui Como é que tá o movimento aqui Deixa eu ver aqui, ó Não, não, não Parou, parou, parou Ninguém vai derreter mais nada aqui, pô Ah, eles adicionaram um negócio Que agora você não precisa ficar clicando Maravilha, pô Aí, ó Ó, agora você segura Top Acho que vocês nem tão vendo, né? Ó Ó Muito bom Aí, pô Top Coloca toda a porcentagem aqui, mano, ó Quero que eles façam a cor de ferro Só ferro agora 20 por dia vai ter, tá, mano? Beleza Ô, cara Dá licença aí, por favor Vou criar aqui Valeu Vou criar aqui Vai demorar um pouquinho E já volto com vocês, ok? Bom, estamos perto de terminar aqui Né? As barritas Bora lá, meu patrão Que é 95 Que eu tava fazendo aqui, né, meu amigo? Bora Aê, pê-pê-pê Se eu conseguir me mexer de boa Ô, cara Deixa eu te dar licença, amigo Obrigado Agora eu vou pegar essas barras Tudo aqui no meu inventário Todas essas toras Todas Não, acho que tava não Tela Gravetos Ok Tô com 500 de peso Certo? E agora é só eu criar aqui, meu amigo, ó Cria aqui Desse, desse cara aqui Nós vamos criar É Vamos começar assim por ordem, tá? Desse cara aqui nós vamos fazer 10 Vou fazer 10 por enquanto Vê qual é o Ó Qual é a demora que vai ser isso aqui Né? Martelo de ferro porque A galera precisa de ferro Né? De material melhor Esse material Ele é muito mais resistente, ok? É mil vezes mais resistente Isso aqui é top Olha aí Oh No sol é bonito demais, né, cara? Maluco Poderia ficar assim sempre, né, mano? O pauzão do medieval é top Os gráficos eu tomo Daquele jeito, né, mano? O pauzão do medieval é top O pauzão do medieval é top O pauzão do medieval é top Só que aquele moinho ali Eu bruxei um pouco, mano Bruxei um pouco Eu tô ligado que o pão dá pra fazer na coisa ali, mano Na... 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 Na cozinha ali Eu acho que dá pra fazer Eu vou ver como é que faz pão O que precisa pra fazer ele Provavelmente é frio de aveia, algo que eu vou ver ali ainda Eu começo a fazer uma comida melhor pra galera, né? Pelo menos o moinho vai servir pra... Fazer as farinhas lá, né, mano? A frente do seu tempo que é bom, né, mano? Nós já estamos fazendo a latela aí Perfeito É, mano Tem muita barra de ferro Dá pra fazer muito material ainda, tá? Incinente Ok Fiz aqui o martelo É igual a machado, né? Machado 10 Machado de ferro 10 Ah, agora a galera coleta muito mais recursos Vai coletar muito mais recursos Vai derrubar muito mais É porque vai derrubar muito mais rápido E Vai ser muito mais resistente Essas ferramentas, né, mano? Que as melhores ferramentas que tem, né, mano? Muito bom, cara Estou mesmo Aí é mais demorável pra fazer uma machada, hein? Não deixa o like que quer ver mais vídeo medieval, tá? Muito bom, cara Eu conheci Casamento rima com desentendimento Uma coincidência Ah, não deixou ler o resto E eu tô com a missãozinha aqui em cima, ó Que é, ó Detetor de julgamento Velhos hábitos São difíceis de largar Esperem a próxima temporada, entendeu? Muito bom O material Material de ferro é muito mais Muito melhor, né, mano? E esse machado É muito mais caro, tá ligado? Fica maluco Fazer as melhores ferramentas aqui Pra usar no PC Porque o negócio é louco Claro, eu vou pegar uma de cada pra eu, né? Pô, pelo amor de Deus Aonde foram todos os homens bons? A menina tá atrás de um homem, né? Os melhores já estão comprometidos E saem direto? Talvez? Tá vendo? É demorada É indicado o que eu quero fazer aqui, mano Foi Agora, picareta Cara, picareta eu acho que eu vou fazer 20 Porque tem muita mina Né? Tem muitos mineradores Então 20 Eu acho que é o ideal 20 é o ideal Então vamos esperar aqui Vou fazer todas essas ferramentas E já volto com vocês Porque vai demorar um pouquinho, né, mano? Então já volto aí com vocês Pronto Vamos criar o último aqui agora Que é O nosso Queridíssimo enxada Bom, estamos no último equipamento aqui Que é a enxada de ferro Vamos criar Demora muito, cara Isso aqui você tá maluco Ó, cada um É equivalente a 7 segundos vezes 10 Só a enxada que não deu pra fazer 10 Pelo menos Um minuto aí Pra fazer os 10, tá ligado? Porque, ó É 7 segundos É mais ou menos aí uns 15 minutos Pra fazer essas ferramentas tudo, tá? Pois é Demora um pouquinho Demora só um pouquinho Vambora O pessoal ainda tá embora já Perdendo o pessoal todinho Estou aqui de baixo, né? Eu tava com 500 e pouco de peso Vamos ver qual é o peso que eu vou tacar Com a internet aqui, tá? Acho que diminuiu Não é possível Deveu diminuiu Eita, tá dando uns Aliás brabo aqui, mano Ó, 300 É, tá bom Ferramentas, ó 8 dessa Faca 20 facas eu fiz Cois Rachado Martelo Tá Guarda aí Saco Tocha Tá Picareta que eu fiz aquelas 20 E Não dá não, mano Nem pra sair daqui, mano Ó, tem que vir com Isso aqui Porcaria, mano Guardar as ferramentas aqui, né, mano Guardar as ferramentas, mano Eu vou guardar 8, né? Que eu vou ficar com 1, claro Martelo Martelo Vou guardar 4 aqui Picareta eu vou guardar 6 O resto é aqui, porque é do meu inventário Peraí, calma lá Calma lá, porra Aqui, ó Isso aqui, coloca aqui Isso aqui, coloca aqui Isso aqui, coloca aqui Maravilha Maravilha A lança, guarda essa lança ré aí, mano Eu quero Eu quero lança não E aí, burrito, beleza? Olá, irmão Eu quero Isso Daqui Quero esse cara Quero esses aqui Daí E ali já vai sumir as ferramentas, né? Que eles pegam aqui do Eles pegam daqui, entendeu? Enxada de bronze Aqui eu vou guardar 9, né? Que eu quero as melhores ferramentas pra eu Agora eu vou perder tempo, hein? Maluco Aí, ó Agora aqui, ó Machada aqui, ó Pua, perfeito Cadê o cara? Cadê o cara? O cara tá aqui A enxada Faquinha Pá de ferro A pá Acho que foi isso, né? Deixa eu equipar aqui agora Faquinha Como é que pá? Faca Como é que pá? Uma pá Aí, aqui é o saco, né? Maravilha É isso Vamos Gerenciano É Melhores ferramentas Melhores ferramentas pros caras, pô A gente tem que ter essas melhores ferramentas Ah, isso aqui Essa coiquira Carva de vinho Ô, louco Olha esse Olha aqui, ó Nossa Tá funcionando lá o moinho Que da hora, gente, ó Ai, que top Da hora o moinho funcionou Vale ska E aí Tá funcionando lá o quê? Cadê ela? Cadê ela trabalhando? Aí, ó. Só puxar a alavanca não faz mais nada, né? Aí, ó. Funcionando aí, ó. Da hora, da hora. Aí, top demais. Tá vendo que sumiu todas as necessidades ali? Pois é. Porque a galera tá trabalhando nas ferramentas tudo dos caras aqui, mano. Aí sim, aí eles vão plantando, vão fazendo tudo aí pra nós, tá ligado? Muito bom. Muito bom mesmo. Pode eu ver aqui se tem o... Que a mina já tá fazendo lá, né? Vou ver aqui, ó. Já tem algum aqui já, meu gente? Tem tecido? Tem isso aqui, ó. Tem nenhum aqui, mano? Tem nenhum saco aqui, mano. Tem que ver quantos estão sendo feitos lá, mano. Tem a mina que tá trabalhando aqui, velho, gente. Bora, amigo. A gente tá trabalhando aí, tá, sim. Vamos ver aqui quantos sacos é feito por dia. É que eu... Ah, seis. Ó, seis sacos, mano. Não é possível que não fez ainda nenhum. Ah, não. Aí não. Seis por dia tá sendo feito. Preciso de algum, né? Não indo pra cá não, né, amigo? Aqui não tem nenhum. Mas aqui tem alimento por 3.200. Nossa. Eu estava trabalhando lado por lado com o farmáutico. Aqui foi lá dos negócios que eu vou ter aqui, o repouso. Entendeu? Eu creio que agora os caras vão trabalhar. É, deixa eu ver aqui o... Gerenciamento, cara. Extração. Galpão de escavação, galpão de escavação. Deixa eu ver aqui. O que tá puxando? É que eu tô... Eu coloquei? Nossa. Aqui tá puxando calcário. Ah, maravilha. Volta aí, volta aí. Ok, amigo. Vamos ver a mina. A mina, eu creio... Ah, só tem outra. Tá muito mais gente depois. Essa aqui tá puxando pedra. Esse daqui tá puxando o quê? Os... Os minérios. Beleza. Entendeu? Um trabalhador. Tranquilo, tranquilo. Galpão da fazenda, né? Vocês estão ligados que vai ser de inchada, saque e foice de mão, né? Maravilha. Pô, não é possível que a mina não fez um saco ainda, mano. Tá caindo chuva aqui, mano. Aí, ó. Já tem 100 minérios aqui já, tá vendo? Muito rápido, mano. Opa, tem um aqui, ó. Massa. Vou me equipar no personagem porque eu quero ter tudo. E tudo custa 30... Quase 30 de peso. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó. Aí temos aqui arco. Temos aqui... O... O queridíssimo, né? Marreta, picareta, machado, foice. Tudo, tudo. Tudo nós estamos aqui, né? Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Ó, os caras tão fazendo o quê aqui, mano? Ó, dá pra fazer, ó. Caldo. Tão fazendo aqui, ó. Ó, os mexidos. Tá sem recurso, hein? Ó. Ó, pão de centeio, pão de trigo. Trancado. Pão de trigo tá trancado, mano. Calma aí, pô. Vamos liberar isso aqui, mano. Ô, deve ver aqui, mano? Libera aí, mano. Tudo bem? Aqui, ó. Pão. Aí, aqui, ó. Pão de trigo, mano. Pão de trigo, mano. Tá coisando as costas aí. Pão de trigo, cadê? O pão de trigo tá aqui, ó. Tá sem recurso, né, amigo? Não, não, não. Calma aí, pô. Calma aí que vai ficar com recurso. Calma aí. Pão de trigo. Pão de trigo. Pão de trigo, pão de trigo. Ok, deixa eu ver aqui quem eu vou colocar aqui. Cozinheiro, né, mano? Só coletar aqui pra não é balde d'água, mano. Só coleta dois por dia aí, é foda. Pra fazer esse... Pra fazer esse pão aí. Galera, então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que viram esse vídeo até agora. Só tenho que agradecer a todos vocês. Sem vocês o canal não é nada. Estamos aí com o Medieval. E lembrando, se esse vídeo aqui bater 200 likes, vai continuar aqui a nossa saga aqui, beleza? Tá um moinho feito ali. E também temos aqui acabando de costura. Não é o nível máximo, que é o nível máximo, é o nível 3, né? Mas quando nós liberar, vai ficar top demais, beleza? Como eu falei, em breve nós vamos fazer a taverna. Eu quero desbloquear a taverna, mas quando desbloquear a taverna, que eu vou lá e faço o encerramento da praça ali, beleza? Então é nóis, valeu. Até o próximo vídeo. Falou e tchau. Fui!